Olá, alunos e alunas de todo o Paraná, tudo bem com vocês? Meu nome é Paulo Brito, sou professor de História e estou aqui mais uma vez para a gente continuar os nossos estudos através da aula Paraná. A nossa aula de hoje, ela fala sobre as pressões políticas e o processo abolicionista que ocorreu aqui no Brasil no século XIX. Os objetivos da nossa aula é identificar e questionar o legado da escravidão nas Américas, tanto na América portuguesa como na América espanhola, com base na seleção e consultas de fontes diferentes, poesia, quadros, documentos históricos, problematizando essas contradições entre as ideias que continham nessas leis e o que de fato acontecia socialmente com essa população escrava aqui no Brasil. Nós vamos analisar os efeitos das leis abolicionistas aqui no Brasil. As leis que foram criadas no século XIX e os seus impactos sociais. Vamos retomar um pouco os nossos objetivos de estudo que a gente viu na aula passada? Nas últimas aulas de História, nós estamos estudando o Segundo Reinado, que iniciou-se em 1840 com o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II, com 14 anos de idade, assume o trono no Brasil, representando uma centralização política. Nós vimos nas outras aulas também que o café vai se tornar a maior riqueza do Brasil, o nosso ouro verde. Esse café que foi trazido para o Brasil no século XVIII e que a partir do século XIX começa a ganhar os mercados internacionais, ele torna-se para nós brasileiros, para a nossa economia, o principal produto da nossa balança comercial. A produção de café aqui no Brasil, na época do Segundo Reinado, ela se concentrava na região sudeste do Brasil, ali no Oeste Paulista. Vamos relembrar que o café precisa de um clima nem tão quente nem tão frio, ele precisa de fronteiras abertas e ele precisa também de uma mão de obra extensiva. O café é uma monocultura extensiva e a necessidade dessas fronteiras abertas. Então nós vamos encontrar a produção de café no Oeste Paulista, no norte do Paraná, nós vimos a nossa querida cidade de Londrina, no sul de Minas Gerais e na Baixada Santista, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Nós estudamos a figura do Barão de Mauá, um grande industrial brasileiro no século XIX, que investia os lucros oriundos do café em um processo de industrialização no Brasil. Lembram dessa tabela que nós vimos na aula passada? Essa tabela, ela traz os nossos principais produtos de exportação durante o Segundo Reinado. Vejam aqui que o café, em 1840, ele já representava 43% das nossas exportações. Isso significa que, de cada R$ 100,00 que o Brasil vendia para o mundo, 43% era de café. Percebam que, ao longo das décadas, o café vai se mantendo na faixa dos 45%, 48% e, na década de 1870, o café chega a 56% daquilo que o Brasil vendia. O café vai substituindo o açúcar como o principal produto do Brasil e isso a gente consegue perceber na tabela. Veja que o açúcar, que representava 30% da nossa balança comercial, ele vai diminuindo, chegando no final do século XIX, com menos de 10%. Houve um deslocamento do eixo econômico do Brasil, que antes era no Nordeste açucareiro, ele foi deslocado para a região Sudeste e Sul do Brasil com a produção do café. Isso é bem importante a gente lembrar. Eu trago aqui para a gente um quiz, para a gente relembrar, retomar um pouquinho dos assuntos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, quando a gente analisa, durante o segundo reinado, as questões econômicas, políticas e sociais, qual é a alternativa que apresenta para a gente essas questões? Vamos lá, a letra A. Vamos lá, vou dar um tempinho, pensem, retomem os exercícios, retomem os conteúdos e eu tenho certeza que você consegue responder essa questão junto comigo. Vamos lá, moçada? Vamos lá, moçada? Vamos lá. E aí 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 pessoal Voltamos Hein Conseguiram resolver o nosso quiz? Bem tranquilo, né? Com base nas outras aulas que nós tivemos Pensando nas questões políticas, econômicas e sociais do Segundo Reinado Qual é a alternativa correta? Vou colocar aqui para vocês A alternativa correta é a letra B o tráfico de escravos no Brasil, ele foi abolido em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz. É claro que isso não significa necessariamente que acabou, não entraram mais escravos no Brasil a partir desta data, né? Continuou, sim, a entrada de escravos no Brasil a partir de 1850 e esse é um assunto que nós vamos ver nas aulas de hoje. Beleza? Trago aqui algumas pessoas, vocês conhecem essas pessoas? Quem aparece aqui na esquerda de vocês, quem aparece aqui na direita, você já ouviu falar do Zumbi dos Palmares, da Carolina Maria de Jesus, Elza Soares, Enedina Marques, quem são essas pessoas, né? Acredito que o Zumbi dos Palmares é uma personalidade que vocês já devem ter ouvido falar, afinal de contas ele foi um grande líder aqui no Brasil contra a escravidão durante o período colonial brasileiro. Desse lado aqui, direito da tela de vocês, tem a escritora Carolina Maria de Jesus, lá de Minas Gerais, uma escritora bem pobre, que ela recolhia no lixo os diários, né? Os cadernos e ela fazia suas escritas e esses diários ficaram conhecidos no mundo todo. Tem um livro fantástico chamado Quarto do Despejo, né? Enedina Marques é a primeira mulher negra a concluir o curso de Engenharia Civil aqui na Universidade Federal do Paraná. Elza Soares, uma grande cantora da música popular brasileira. São figuras de descendência negra e africana que fizeram sucesso aqui no Brasil, que tem a sua importância histórica, tem a sua comunicação aqui para nós, no caso da Elza, da Carolina de Jesus, bem importante para a história do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de escravidão e sobre a construção dessa identidade negra na sociedade brasileira? Gente, essa aqui é a composição racial do Brasil. Então foi perguntado aos brasileiros qual é a raça, qual é a cor, né? Isso é uma questão que as pessoas se identificam, né? Que se autoproclamam. Então vejam que branco, 42,7% da população brasileira se identifica como brancos. 9,4% de pessoas da sociedade brasileira se identificam como pretas e 46,8% da sociedade brasileira se identifica como parda. Daí nós temos amarela e indígena. Ou seja, mais da metade da população brasileira se identifica como negro ou pardo. Essa herança de ter trazido os africanos para trabalhar como mão de obra escrava no Brasil faz parte da nossa composição identitária e da nossa composição social no Brasil nos dias de hoje. Bom, no segundo reinado, a escravidão não foi introduzida no Brasil durante o segundo reinado, ela foi introduzida no Brasil durante o período colonial. A mão de obra escrava, a escravidão, ele é um modo de produção. Assim como é o modo de produção asiático, assim como é o modo de produção feudal, assim como é o modo de produção capitalista. Então a escravidão, ela também é um modo de produção. Ela existiu em Roma, ela existiu no Egito. Em outros tempos da história, nós também utilizamos a mão de obra escrava. Aqui no Brasil, a mão de obra escrava foi predominantemente africana. Nós trouxemos os africanos para o trabalho escravo aqui no Brasil. Isso em substituição à mão de obra indígena. Por que em substituição da mão de obra indígena? Porque no século XVI, os jesuítas que aqui chegaram em um processo de catequização, vão catequizar os indígenas e proibir a escravização dos indígenas aqui no Brasil. Então a solução encontrada para que você tivesse uma mão de obra escrava foi trazer esses africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Portugal já praticava o comércio de escravos em outras regiões do mundo e traz essa prática para o Brasil a partir do século XVI. Então esses escravos de origem africana, eles vão trabalhar na lavoura do açúcar, eles vão trabalhar nas drogas do sertão, eles vão trabalhar em outros ciclos econômicos e também vão trabalhar na lavoura de café. A escravidão, ela vigora no Brasil até o século XIX, quando ela vai ser abolida oficialmente em 1888. No século XIX, ali no segundo reinado, começou a se fortalecer aqui no Brasil um movimento abolicionista. A Inglaterra, que estava já no auge da sua revolução industrial, nesse processo que se iniciou lá no século XVII, XVIII, ela passa a pressionar os países latino-americanos a acabar com a escravidão. Qual era o objetivo da Inglaterra em pressionar os países para que acabasse com a escravidão? Porque ela estava interessada no mercado consumidor e era necessário que essa população tivesse um salário para consumir os produtos, principalmente os produtos ingleses industrializados. E ela também estava interessada, além da formação do mercado consumidor, nessa mão de obra, que ela fosse uma mão de obra qualificada e que pudesse consumir esses produtos. Então, essa campanha que se inicia no século XIX, aqui no Brasil, ela fica conhecida como campanha abolicionista, ou movimento abolicionista aqui no Brasil. A primeira lei de abolição é chamada de Bill Arbidin, é uma lei inglesa. Então, a Inglaterra, interessada na formação de mercado consumidor, interessada economicamente que a escravidão terminasse nesses países, ela decreta uma lei chamada Bill Arbidin, e essa lei, ela dava direito à marinha inglesa de aprisionar navios suspeitos de traficar escravos. Então, qualquer navio que estivesse pelo Atlântico e que pudesse ser suspeito de estar trazendo escravos para o Brasil, podia ser aprisionado pela marinha inglesa. Então, em 1845, foi feita a lei Bill Arbidin. Como o Brasil, ele vai pensar em terminar ou fazer com que houvesse uma lei brasileira, ele vai pensar em uma lei para substituir a lei inglesa, substituir a lei Bill Arbidin. Antes da gente discutir essa primeira lei feita aqui no Brasil, eu trago a atividade 2. Qual era o conteúdo da lei Bill Arbidin? Nós acabamos de ver, eu tenho certeza que você, aí na sua casa, consegue responder esse exercício comigo. Vamos lá? A lei Bill Arbidin libertava os escravos maiores de 65 anos? A lei Bill Arbidin permitia à Inglaterra prender os navios negreiros? Ou, letra C, ela decretou o fim da escravidão na América? Vou dar um tempo aí na tela, vocês pensam, revejam os nossos conteúdos e eu tenho certeza que você acerta essa questão também. Vamos lá? Tempo para vocês responderem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A lei do ventre livre, ela dava liberdade aos filhos ou filhas dos escravos nascidos a partir desta data. Porém, ela não dava liberdade para as mães desses escravos e escravas nascidos a partir dessa data. Ela, portanto, libertava os filhos, mas ela não libertava as mães. E aí a gente começa a refletir, né? Será que houve uma eficácia grande com a aplicação dessa lei? Ou era mais uma lei da campanha abolicionista que pouco contribuiu com o fim da escravidão? Afinal de contas, ela abolia a escravidão para os filhos e filhas de escravos nascidos a partir de 1871. Porém, não dava liberdade para as mães dessas crianças nascidas a partir dessa data. Em 1885, nós temos a lei do sexagenário. A lei do sexagenário, moçada, dava liberdade para os escravos ou escravas a partir de 65 anos. Então, caso o escravo chegasse aos 65 anos, a partir de 1885, ele então teria a sua liberdade. Eu trago um dado aqui para a gente pensar a problematização dessa lei, que é o seguinte. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, A expectativa de vida do brasileiro nos dias de hoje, ela é de 75 anos de idade. Então, vamos fazer uma reflexão. Em 1885, há quase 130 anos atrás, esses escravos, será que eles chegavam aos 65 anos? E se chegassem a essa idade, qual era a condição de vida? Ele chegava com a expectativa de vida, chegava com condição de saúde? Então, é mais uma lei que pouco vai contribuir para o fim da escravidão no Brasil. Tanto a lei do ventre livre de 1871, como a lei do sexagenário de 1885, são leis importantes do processo abolicionistas, mas que pouco contribuem com a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Tudo bem? A partir aí do segundo reinado de 1850, nós vamos ter a transição de mão de obra. O que é essa transição de mão de obra? A partir de 1850, começa a entrada de imigrantes aqui no Brasil. Havia uma teoria, na época, que dizia que era necessário o branqueamento da população, havia as pressões inglesas para o fim do tráfico de escravo, haviam algumas leis aqui no Brasil, como a lei Eusébio, a ventre livre, a lei do sexagenário. Então, a partir aí da segunda metade do século XIX, começa uma transição de uma mão de obra escrava para uma mão de obra livre, mas essa liberdade não era para os escravos. A gente começa, então, a perceber a entrada de imigrantes aqui no Brasil para trabalhar nas lavouras cafeiras. Grupos de italianos, alemães e poloneses, por exemplo. Os italianos e alemães com uma presença bem forte aqui no sul do Brasil, com as suas colônias aqui na nossa região. Então, você tem essa transição, a partir aí de 1850, da entrada desses imigrantes aqui no Brasil. Chegamos em 1888, com a princesa Isabel, que vai, então, assinar a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Essa lei, a Lei Áurea da princesa Isabel, ela aboliu oficialmente a escravidão aqui no Brasil. Quando ela foi assinada, menos da metade dos negros que viviam aqui no Brasil, eles eram escravos. Já haviam conquistado a sua alforria, a sua liberdade, de outras formas, inclusive comprando a sua liberdade. Então, ela foi feita em 1888, um pouco antes da queda do Segundo Reinado, que é um conteúdo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a Proclamação da República. Ela foi abolida em 1888, a escravidão no Brasil. Vamos fazer uma atividade agora? Eu trago para vocês a atividade 3. Veja só. Sobre as leis abolicionistas no Brasil, durante o século XIX, é correto afirmar que... Vamos lá para as nossas alternativas. Letra A. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos para o Brasil? Alternativa B. A Lei do Ventre Livre, de 1871, libertava os filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta lei. E a letra C. A escravidão no Brasil foi abolida em 1840. Vou deixar um tempo na tela, pensem, revejam os nossos conteúdos e respondam comigo esse exercício, beleza? Vamos lá, moçada. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos e filhas de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. A Lei Áurea, de 1850, proibiu o tráfico de escravos. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, voltamos, hein? Resolveram o nosso exercício? Bem tranquilo, né? Sobre as leis do processo abolicionista no Brasil, no século XIX, qual que é a alternativa correta? A lei do ventre livre, alternativa B, que em 1871 libertava os filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta data. Tudo bem? Vamos lá um pouquinho? Trago aqui para vocês a figura do Zumbi dos Palmares, essa importante figura da história do Brasil. O Zumbi dos Palmares, ele foi o maior líder quilombola brasileiro. É um dos últimos, é o último líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que existiu aqui no Brasil no estado de Alagoas. O quilombo foi destruído em 1694, que é o ano da morte do Zumbi dos Palmares. No Brasil, a gente tem uma lei chamada Lei 10.639, uma lei recente de 2003, que traz a data da morte de Zumbi dos Palmares como a data da consciência negra no Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra. Professor, mas a Lei Aura não foi no dia 13 de maio? Por que nós comemoramos a consciência negra no dia 20 de novembro? Para relembrar a memória, a identidade desse líder que foi Zumbi dos Palmares. Tanto Zumbi dos Palmares como Dandara, que era a esposa de Zumbi e era Dandara dos Palmares. O nome de Zumbi e o nome de Dandara, eles foram escritos no livro de aço dos heróis e heroínas da pátria em Brasília, ressaltando assim a importância de se resgatar a história da África e da cultura afro-brasileira e de personagens históricos africanos na história do Brasil. Então a gente ressalta a figura do Zumbi dos Palmares e a Lei 10.639, que institui o ensino de história da África e cultura afro-brasileira nas escolas, traz o dia 20 de novembro, o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, como o Dia Nacional da Consciência Negra. Aqui um pouco sobre a escravidão no Paraná. O Paraná teve uma presença de escravos, então eu trago aqui uma tabela para vocês. A partir do século XVIII, a porcentagem da população total da província do Paraná e a porcentagem da população escrava. Então vejam ali que em 1854, perto da nossa emancipação política, aqui no Paraná viviam cerca de 62 mil pessoas e 16% dessas 62 mil pessoas eram compostos de escravos e escravas. Percebam que esse número varia ao longo dos anos, ao longo das décadas. Ele chegou a 30%, 20%, são números que a gente tem a partir aí de alguns estudos da população da época. Em 1866, 12% da população paranaense compostas por escravos, principalmente nas lavouras de café. Aqui na região de Curitiba e região metropolitana havia essa presença de escravos. No norte do estado do Paraná também havia essa presença de escravos. E daí eu trago essa problematização para vocês, para a gente pensar. A escravidão foi abolida do Brasil em 1888. Como foi a vida do escravo pós-1888? Como era a vida desse africano? A escravidão foi abolida, mas ela veio acompanhada de direitos sociais que pudessem incorporar esse ex-escravo na sociedade brasileira e na sociedade paranaense? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Então, a escravidão acaba, teoricamente, no Brasil em 1888, porém, não foi garantido a essa população o acesso à educação, à moradia, à saúde. E essa população continuou à margem, continuou morando nas periferias, continuou sem acesso à escola. Nós vimos lá na abertura da nossa aula, que foi recentemente, na década de 40, 50, que a Enedina Marques se tornou a primeira mulher negra a concluir um curso de engenharia civil no Brasil, que a Maria Carolina de Jesus começa a publicar os seus diários. Então, veja, moçada, mesmo com a abolição lá no final do século XIX, nós ainda temos o trabalho de inserir este negro na sociedade brasileira, garantindo a eles os direitos à cidadania, à educação, à saúde, ao trabalho. E a gente sabe do racismo estrutural que existe na nossa sociedade. Tudo bem? Vamos fazer essa atividade 4 aqui, uma atividade bem tranquila para a gente pensar um pouquinho. No calendário das datas comemorativas do Brasil, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Qual é o dia que se comemora o Dia da Consciência Negra? Vou colocar um tempo na tela, reflitam sobre isso, a gente acabou de discutir, eu tenho certeza que você aí na sua casa consegue me dar essa resposta. A alternativa A, ela diz que é o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão no Brasil. A alternativa B diz que é o dia 20 de novembro, em memória ao líder zumbi dos Palmares. E a alternativa C, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Vamos lá? Tempo na tela, pensa, reflita e eu já trago a resposta para vocês. Música 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 Pessoal, antes da gente corrigir o nosso exercício, preciso dar um recadinho para vocês. O registro de frequência no Classroom, ele mudou, basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença, ela já está garantida, hein? Não deixem de fazer isso. E aí, vamos lá para a nossa resposta? No calendário de datas comemorativas no Brasil, qual dia nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra? Bem tranquilo a essa para a gente responder, né? Resposta correta, dia 20 de novembro, que é em homenagem à lembrança, à memória do líder zumbi dos Palmares. Tranquilo? Pessoal, considerações gerais aqui, ó. A mão de obra africana escrava, ela foi utilizada durante grande parte da história do Brasil. Desde a época colonial, foi abolida em 1888 e mesmo abolida, essa mão de obra escrava, principalmente de origem africana, ela continuou no cotidiano da sociedade brasileira. Os negros, eles eram trazidos em navios, chamados de navios tumbeiros, devido ao alto grau de mortalidade desses negros dentro dos navios. Os negros trabalharam em diversos ciclos econômicos aqui no Brasil, trabalharam na cana-de-açúcar, trabalharam no café, trabalharam nas drogas do sertão, trabalharam em vários ciclos econômicos do período colonial, do período imperial brasileiro. A partir do século XIX, no Brasil, começam a existir as leis abolicionistas, dentro do movimento abolicionista que pressionava para que houvesse o fim da escravidão. A primeira lei que não foi uma lei brasileira foi a lei Bill Arbidin, 1845. Na sequência, nós tivemos a lei Eusébio de Queiroz, essa sim, uma lei brasileira, proibindo o tráfico de escravos para o Brasil. Em 1871, nós tivemos a lei do ventre livre, que dava liberdade aos filhos e filhas de escravos nascidos a partir desta data. Em 1885, a lei do sexagenário, que libertava os escravos e escravas maiores de 65 anos. E em 1888, nós vamos ter a lei Áurea, que é a lei assinada pela princesa Isabel, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil a partir desta data. A gente precisa fazer essa reflexão, em que medida, até que ponto, essas leis contribuíram para o fim da escravidão no Brasil, ou se elas são consideradas leis de letra morta, que pouco ou nada fizeram para o fim da escravidão no Brasil. Então, quando a gente pensa que abolia a escravidão para os filhos e filhas de escravos nascidos a partir de 1871, mas não dava liberdade às mães. Quem cuidaria dessas crianças? E a mesma coisa, em 1885, libertava os escravos com mais de 65 anos, que já estavam idosos, não produziam, com problema de saúde. Então, parece muitas vezes que o senhor de escravo estava se livrando de um fardo, que era aquele escravo idoso, com mais de 65 anos. A Lei Áurea, quando ela é assinada, uma pequena parcela dos negros que viviam aqui no Brasil, eles eram escravizados. Então, até que ponto essas leis contribuíram efetivamente para o fim da escravidão, ou elas são consideradas leis de letra morta? Daí, nós vamos lembrar também, aqui na nossa aula de hoje, sobre a Lei 10.639, que ela vai instituir nas escolas o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Não só na questão da escravidão, mas nas contribuições do africano na formação da sociedade brasileira e dessa nossa cultura tão miscigenada e tão bonita que é a cultura do Brasil. O combate ao preconceito racial, ele deve ser uma luta diária. Nós devemos combater esse preconceito social, racial, diariamente na nossa sociedade. É uma luta minha, é uma luta sua, é uma luta de toda a sociedade, hein? Eu trago aqui um poema do Navio Negreiro, para vocês, do Castro Alves. Castro Alves foi um poeta abolicionista. Quero ir me despedindo de vocês com esse poema, Senhor Deus dos desgraçados. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares este tufão. Poesia de Castro Alves. Pessoal, próxima aula, quero vocês aqui comigo, nós vamos trabalhar a guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos que nós tivemos aqui na América do Sul, esse conflito que vai envolver diversos países, aguardo vocês, quero a presença de vocês aqui junto comigo na próxima aula. Tudo bem? Um beijo grande para vocês, um abraço do professor Paulo, fiquem bem, fiquem com Deus, cuidem-se e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, moçada! Tchau, tchau, tchau!